Música Olá, no Brasil vivem quase 900 mil índios, segundo dados do IBGE. São 305 etnias e mais de 270 idiomas diferentes. Como preservar toda essa riqueza? No NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre o programa de documentação de línguas e culturas indígenas, uma parceria entre o Museu do Índio, ligado a FUNAI, e a Unesco. A nossa convidada é Patrícia Reis, coordenadora de cultura da Unesco aqui no Brasil. Patrícia, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Obrigada, Carla. Prazer é nosso de poder estar aqui hoje conversando um pouco e dando visibilidade a um projeto tão importante como esse, documentação de línguas e culturas indígenas do Brasil. Bom, Patrícia, até meados dos anos 70 chegou-se a acreditar que os povos indígenas desapareceriam, mas segundo dados do IBGE a população está crescendo. Enfim, do ponto de vista da língua, existem comunidades que correm o risco de desaparecer? Sim, existe um risco bastante considerável. Estimamos em cerca de 190 a 200 línguas, existem dados mais recentes, falaram até 270, mas nós trabalhamos com esse universo de aproximadamente 200 línguas, numa situação bastante diferente de número de membros dessas comunidades e de falantes. Necessariamente o número de membros daquela comunidade indígena não significa também o mesmo número de falantes, porque às vezes os falantes são os mais idosos. Os contextos hoje de bilinguismo nas comunidades indígenas é o mais diverso possível. Temos crianças que nascem tendo a sua língua materna como a língua indígena da sua comunidade, mas tem outras que estão totalmente expostas ao português, tendo o português como primeira língua. Então, são contextos bastante diferenciados, bastante diversos. E essa é a realidade que se encontra hoje nas diversas aldeias espalhadas pelo país. Pelo país como um todo. Ou seja, o português sendo a primeira língua ao invés da língua indígena. Existem situações como essa, como eu falei, o contexto de bilinguismo é o mais diverso possível. Agora, o que pode ameaçar todo esse patrimônio, toda essa riqueza indígena? O que pode ameaçar o contato com o homem? Como é que vocês avaliam isso? Os contextos de vida das próprias comunidades. Hoje, os índios, nós temos um grande número de indígenas vivendo em contextos urbanos, em áreas metropolitanas. Eu acredito que cerca de 60% é que ainda estão em áreas rurais ou ainda em áreas isoladas. Mas há um, e mesmo estando em áreas rurais, também estão sujeitos a uma série de interferências que alteram o seu ambiente territorial. São interferências que decorrem dos projetos de desenvolvimento, das infraestruturas, das mudanças climáticas. Tudo isso interfere nos ciclos dessas comunidades. Então, as interferências são as mais diversas. Então, diante desse contexto, é inevitável, então, trabalhar para preservar esse patrimônio, documentar essas línguas, enfim, guardar isso aí, guardar essa memória. É. Tratando de povos orais, de tradições de povos orais, a língua é o meio por onde são transmitidas as tradições e as culturas desses povos. Então, a perda de uma língua significa perder parte considerável da história e da cultura e da identidade de um povo. Bom, você trabalha nesse programa de documentação de línguas e culturas indígenas. Como é que isso funciona na prática? Esse projeto teve início em 2008 com o recorte das 35 línguas mais ameaçadas no país. E ele está estruturado em três grandes frentes de trabalho. A documentação das línguas junto às próprias comunidades, a documentação das culturas, que acaba ter uma relação direta com a documentação da língua, e o tratamento de acervos documentais. Esses acervos documentais, eles são ou como resultante do trabalho atual com aquela comunidade, ou resultante de pesquisas, resultante das pesquisas feitas por acadêmicos ao longo de um determinado tempo, e que escolheram o Museu do Índio como depositário desse material. Então, é um trabalho um pouco cíclico, na medida em que nós, o Unesco, o Museu do Índio, Museu Nacional, o UFRJ, para entrar nessas comunidades, precisam da anuência dos povos, para permitir essa documentação. Nada é feito sem a anuência desses povos. Nada é feito sem o envolvimento das próprias comunidades. A metodologia parte do pressuposto do trabalho de pesquisadores não indígenas, pesquisadores indígenas, hoje nós temos muitos pesquisadores indígenas, acadêmicos, e de bolsistas, que normalmente são jovens naquela comunidade, que favorecem a ponte, principalmente com os mais velhos. As tecnologias digitais, o vídeo, o áudio, são elementos bastante atrativos e de fácil manuseio pelas comunidades indígenas. São vários projetos de preservação de culturas que trabalham com os meios digitais. Então, os jovens são selecionados dentro dessas comunidades e fazem parte do projeto. Esse projeto, então, tem início, digamos, no Museu do Índio, que oferece essa metodologia, passa pela comunidade na medida em que eles estão envolvidos em todo o processo, retorna para o museu nesse processo de tratamento desse acervo documental, que varia de fotografias digitais, de vídeos produzidos, registros sonoros. Isso é tratado, digamos, codificado, preservado, e se retorna para a comunidade. Ele é um pouco cíclico. Então, é um trabalho de documentação, que parte das aldeias, é tratado no Museu do Índio, e retorna para a comunidade como registro, como instrumento de trabalho, como instrumento de perpetuação daquela cultura dentro daquelas comunidades. E como é que tudo isso é recebido dentro das comunidades? Eles têm essa consciência, a importância, eles sabem a importância desse trabalho, que é a preservação da vida deles, da origem deles, né? Olha, depois de seis anos de projeto, nós observamos os resultados diretos e os resultados indiretos do projeto. Os resultados diretos é a documentação em si da língua e da determinada cultura. Os resultados indiretos têm a ver com a percepção da melhoria da autoestima de muitos povos. Retornando à sua primeira pergunta, que se fala que comunidades são essas, como são essas pessoas, o grau de vulnerabilidade de muitas comunidades indígenas é também o mais diverso possível e situações bastante críticas. Nós temos comunidades que estão expostas ao alcoolismo, drogas, a quadros de depressão. E o projeto, ele retoma uma autoestima, que digamos que não era um objetivo inicial definido, né? Nós trabalhamos com um recorte específico, que era a documentação. Nós percebemos essa retomada, esse fortalecimento da autoestima de determinados povos. O diretor do Museu do Índio, José Carlos Levinho, costuma dizer que Minas Gerais tem uma comunidade de Machacali, também bastante vulnerável, e que no meio de um cerrado que se perdeu, digamos, a característica daquele território em termos ambientais, que eles conseguem, por conta da oralidade, trazer à tona de memória bichos que não existem mais ali. situações que não existem, que a mudança ambiental não favorece mais essa troca de, essa prática, essa percepção dos fenômenos da natureza, e que por meio do projeto de documentação de línguas e cultura, determinados mitos, canções, trouxeram de volta à comunidade a importância desse, a importância da cultura e, principalmente do meio ambiente, como é que ele favorece essa transmissão do conhecimento e da identidade de um povo. Agora, como é que vocês escolhem a comunidade indígena, enfim, a língua que vai ser trabalhada, que vai fazer parte desse projeto? Qual é o critério de escolha? Partimos de um recorte das 35 línguas mais ameaçadas e o trabalho com cada comunidade depende dessa anuência. Então, uma condição de fatores, a anuência da comunidade e as condições mesmas operacionais para que as equipes de pesquisa cheguem às aldeias. Bom, você falou que existem pesquisadores indígenas, pesquisadores não indígenas, enfim. Essa iniciativa também é importante para a gente formar essas pessoas, né? Faltam profissionais específicos nessa área aqui no Brasil? Considerando que o número de línguas é bastante grande, que o número de falantes por cada língua também, às vezes, é muito reduzido, é difícil ter um pesquisador especialista numa língua para todas elas, né? Acho que tem questões aí de troncos das línguas que acho que permitem que os pesquisadores não indígenas consigam trabalhar em diversas comunidades indígenas. E o fato de o envolvimento dos pesquisadores indígenas e dos bolsistas indígenas só fortalece a perspectiva de um trabalho que não pode ser visto de cima para baixo, que tem que ser feito a partir da anuência e do desejo de que aquela comunidade de ser parte desse projeto de documentação como importante para ela própria. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho dos resultados alcançados até agora, né? E quais são os próximos passos aí do programa? Olha, nós temos um... o trabalho foi realizado com 35 comunidades indígenas, tanto para o trabalho de documentação de línguas ou do trabalho de documentação de culturas. Cerca de 30 mil indígenas diretamente impactados pelo projeto. Um conjunto de... um acervo documental expressivo com cerca de 70 mil fotografias digitais, mais de 20 filmes, registros sonoros bastante diversos. Todo esse material está depositado no Museu do Índio e foi retornado para cada uma dessas comunidades. O desafio dos próximos anos, acredito que é validar a metodologia da construção da gramática pedagógica que foi realizada para cinco desse conjunto de comunidades. O que são essas gramáticas pedagógicas? Nós temos a gramática descritiva, que é o resultado mesmo da documentação da língua, né? É a estrutura da língua e dessa estrutura da língua, cinco apenas, mas nós conseguimos tempo hábil e condições para transformá-las em gramáticas pedagógicas, que são os instrumentos que, de fato, irão a campo junto com os professores indígenas, irão para as escolas indígenas para serem testados nesse contexto de bilinguismo, como eu já tinha falado, que é o mais diverso possível. Então, o desafio é acompanhar a aplicação e o teste das gramáticas pedagógicas, resultado do projeto. Tá certo. Então, Patrícia, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, nós que agradecemos. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações no site da Unesco e se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.